Se a mulher lhe deixar, não fique nervoso, não vá reclamar Sente na mesa, pego o copo e a cerveja e começo a tomar Na hora da briga, tem muitas intrigas pro casalé bater Uma desavença, tem muitas ofensas, mas dá pra resolver Essa briga de amor, não existe rompô, só amor e paixão Eu começo a beber, mas não vejo você, que é do meu coração Eu começo a beber, mas não vejo você, que é do meu coração A mulher lhe deixar, não fique nervoso, não vá reclamar Sente na mesa, pego o copo e o doce e começo a tomar Na hora da briga, tem muitas intrigas pro casalé bater Uma desavença, tem muitas ofensas, mas dá pra resolver Essa briga de amor, não existe rompô, só amor e paixão Eu começo a beber, mas não vejo você, que é do meu coração Eu começo a beber, mas não vejo você, que é do meu coração Eita, uma cervejinha gelada É pra arrebentar numa noite, numa madrugada Vamos que vamos Alô meu parceiro, seu nome da Vila Crete Esse cara é moral